Bem-vindos amigos ao canal Clube do Ônibus Antigo. Estarei falando um pouco da história da empresa Auto Ônibus Manuel Rodrigues S.A. Fundada em 1939, a empresa Auto Ônibus Manuel Rodrigues S.A. é uma das mais tradicionais operadoras de transporte de passageiros do estado de São Paulo. Em 1940, o serviço da Manuel iniciou quando um transporte da região de Avaré, cansado das dificuldades do transporte, ofereceu a um jovem imigrante que viria a emprestar seu nome à empresa a possibilidade de transportar malotes postais de passageiros. As dificuldades da época relacionadas às ferramentas de trabalho não foram empecilhos para a empresa dar continuidade ao trabalho. Em 1958, a primeira linha da Manuel ligava Avaré a Taquarituba, via Itaí. O trajeto era realizado por um veículo Chevrolet 1938. Aos poucos, a empresa foi oferecendo mais opções de ligações e abrangendo municípios vizinhos. Em 1960, com o tempo, toda a família Manuel Rodrigues estava envolvida com a operação da empresa, que foi ampliando a frota para poder atender às novas ligações. As dificuldades viraram histórias do passado e deram espaço para novas conquistas, resultado dos trabalhos. Em 2010, a Manuel Rodrigues foi vendida para o Grupo Comporte e hoje atua em mais de 40 municípios. A empresa possui 27 linhas rodoviárias e suburbanas, além de operar nos setores de fretamento e turismo e também com encomendas. Em 1989, foi a primeira empresa do Estado a implantar o sistema informatizado de venda de passagens, utilizando sistemas avançados de tecnologia da informação, de gestão e comercialização eletrônica, que proporcionaram precisão tanto na administração quanto na operação de serviços. A Manuel Rodrigues mantém firme seu propósito de buscar os resultados com foco no cliente, para que ele possa usufruir dos melhores serviços de transporte e ter a melhor experiência de viagem. Meus amigos, se vocês gostaram, já deixem aquela curtida no vídeo, compartilhem com seus amigos e quem ainda não for inscrito, se inscrevam no canal e ativem as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos, ok? Desde já, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri